Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos falar nessa aula sobre os principais quadros de lesão no esporte. Hoje, todo mundo sabe, é bem evidenciado pela literatura, a prática do exercício físico traz muitos benefícios para a nossa saúde. O esporte é uma forma de formação humana, ele promove inclusão social, só que no altíssimo rendimento, em virtude dos esportes hoje serem cada vez mais exigentes quanto à performance do atleta pode levar a quadro de lesão. Então, o atleta sempre deve estar preocupado em manter-se muito bem fisicamente, psicologicamente, tecnicamente falando também, ou seja, todos os aspectos que envolvem o atleta para que cada vez mais ele tenha possibilidade de ter longevidade atlética, poder praticar o seu esporte por muito mais tempo e sempre com qualidade de rendimento. Então, muitas vezes vai acontecer lesões, e essas lesões estão vinculadas no esporte basicamente ao sistema musculoesquelético, ou seja, os músculos, as articulações, os ossos, tendões e ligamentos. E é dependente da especificidade de cada esporte. Então, eu vou ter lesão que é mais comum em um determinado esporte e vou ter outra lesão que é mais comum em outros esportes. E tem aquela lesão que aparece em muito mais esportes porque ela é mais comum de acontecer, porque alguns movimentos são muito parecidos entre os esportes. Entretanto, outros movimentos são característicos de esportes específicos. Nós temos esportes de combate, nós temos esportes de altíssimo contato físico, de impacto contra o solo, de manipulação de objetos, de arremessos, de lançamentos. Temos de tudo hoje. E entre as principais lesões, nós temos, por exemplo, a contusão. A contusão, pessoal, na linguagem coloquial, é aquela pancada no músculo que é promovida geralmente por um adversário, como, por exemplo, no futebol, nas lutas, onde, devido a um golpe de um adversário, seja legal ou ilegal, pode causar um hematoma na região muscular, que pode levar a um caso grave, como, por exemplo, a miosite ossificante, onde há uma calcificação dessa musculatura. Isso é bastante perigoso. Ainda nós temos uma situação de contusão causada por impacto, como, por exemplo, nessa imagem, vocês podem ver que um lutador joga por meio de um golpe legal da luta, o seu adversário no chão. E esse solo, por mais que seja totalmente apropriado para receber esse impacto, mas pode acontecer, então, uma contusão desse sentido. Aqui nós temos algumas imagens, pessoal, do estiramento muscular, que é muito confundido com a distensão. O estiramento muscular, pessoal, é muito comum em esportes de explosão, esportes que precisam de arranque, de altíssima velocidade em um curto período de tempo, como no futebol, no futsal, até mesmo algumas provas do atletismo. O estiramento pode ser classificado em primeiro, segundo e terceiro grau, dependendo da ruptura da firma muscular. Primeiro grau, por exemplo, aqui não tem nenhuma ruptura, apenas um inchaço. No segundo grau, nós temos uma parcial ruptura da musculatura. E no terceiro grau, a ruptura total. Dependendo do grau, obviamente, vai também levar em consideração o período de repouso e o período de recuperação, tratamentos específicos para isso. Já na distensão, pessoal, que também acontece muito nos esportes explosivos, mas também acontece em esportes de impacto por longo tempo, como as corridas de fundo, por exemplo, no caso do atletismo, a distensão também está vinculada com o afastamento, com o rompimento das frimas musculares, mas também próximo ao tendão. O que muda, então, é a localização da lesão. A distensão está mais próxima ao tendão. Só lembrar de distensão, lembra do tendão. Ok? Muito comum no futebol também. No futebol é bastante comum o estiramento de posterior de coxa, bíceps femoral. Nós também temos no tênis, que acontece na região superior do corpo, em virtude do movimento ser acelerado. No tênis também tem outros problemas graves, que não só a distensão muscular. Também leva-se em consideração o grau, primeiro, segundo e terceiro. Nós temos a entorce, pessoal, e a comum é a entorce de tornozelo. Quase que todos os esportes, principalmente de contato ou de manipulação de objetos ou de impacto, nós vamos ter esses problemas. No voleibol, em virtude da queda, no handebol, em virtude de poder pisar acidentalmente no pé de um adversário. Nós vamos ter aqui também, por exemplo, no rugby ou qualquer outro esporte que tenha contato. A entorce, ela está vinculada também com grau 1, grau 2, grau 3, conforme o rompimento dos ligamentos da parte do pé. Quando há um rompimento total, nós temos um grau 3. Rompimento parcial, grau 2. Não há rompimento, nós temos, então, grau 1. Inclusive, a entorce, ela pode acontecer acidentalmente, quando você está caminhando, por exemplo, na rua e simplesmente falha o pé, pisa errado na calçada, não calcula bem a passada. Você pode torcer o pé e se machucar gravemente por uma situação simples, inesperada. E imagina no esporte, pessoal. Imagina no esporte onde nós temos grau 3, em que o atleta precisa de tratamento, até às vezes cirurgia, para poder voltar à sua prática esportiva. Tudo bem? Então, nós temos a entorce também bastante comum em esportes de impacto. Outra situação que nós temos é a luxação. O que significa luxação, pessoal? É o deslocamento de um osso da sua articulação. Aqui nós temos, nessa imagem, por exemplo, uma luxação anteriorizada, para a frente do corpo. Existe também a luxação posterior, ou seja, você pode ver aqui que o úmero se deslocou da clavícula. Isso é um ombro luxado. Nós temos também algumas situações que acontecem no rádio e na una. Tem até, inclusive, uma brincadeira que a gente faz com as crianças, de segurar a criança pelas mãos e ficar girando ela. Isso pode causar uma luxação nessa região aqui, principalmente quando a criança é muito pequenininha. Pode deslocar o rádio, pode deslocar a una e causar uma luxação aqui na região do cotovelo. Muito comum em esportes de lutas, de pegada, como, por exemplo, os esportes com judô, com jiu-jitsu. Levantamento olímpico, pessoal, é muito comum esse tipo de lesão, que é a luxação, em virtude do movimento feito com as rotações, bastante comum no crossfit também. No tênis, devido a um movimento acelerado, explosivo da região superior do corpo, do membro superior do corpo, promovendo esse movimento acelerado e causando luxação. Nós temos também no vôlei, bastante comum essa situação também. Nós temos a tendinite, pessoal. A tendinite é qualquer inflamação em qualquer tendão. Comum em bastante esportes, principalmente esportes de impacto. Mais especificamente, quero falar da epicondilite. A epicondilite nós temos, inclusive, na literatura, chamado de cotovelo de tenista. O excesso, tanto da apreensão manual, a força para fechar a mão, quanto para estender a mão, flexores e extensores de punho, estão vinculados com a epicondilite lateral e medial. Epicondilite lateral, para a parte de fora do cotovelo, e medial, a parte de dentro do cotovelo, causando fortes dores. Comum em esportes como tênis, como esportes como beisebol, futebol americano, esportes que exigem essa manipulação de objeto. Nós temos também a bursite, pessoal, que acontece muito com o quadro de luxação, e até mesmo de tendinite comum no vôlei, no handebol, que é uma inflamação da bursa. A bursa fica localizada entre as articulações, que podem inflamar, causando dores. Problemas de movimento como elevação de ombros, abdução de braço. Então, esses são os principais quadros de lesão nos esportes. Só para vocês saberem os conceitos, o que significa e onde mais acontece. Nós temos tratamentos específicos para cada um, e os exames de imagem que são vinculados. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.